O cara já dedurou aqui a posição Cara, eu acho que é melhor eu guardar mais uma vez Você plantar Ferrou, plantou É, irmão, a hora você vai ter que fazer barulho Quero ver agora você O cara tá muito louco, mano Ai, não Que isso, véi Vai ficar balado mesmo? Que isso, véi Pra mim não tem sentido, pra mim você tá sendo bobão, mano E aí, você acha que, tipo assim, é da hora você ficar postando um vídeo Faz o que você achar que é legal aí Mas eu não acho isso legal não Padrão Chamam pra gravar os vídeos na moral, tá ligado? Tinha um tempo que a gente não gravava junto Pra mim você tá sendo otário, mas fechou Vamos lá Vamos lá, mano Esse vídeo aqui é insano Eu simplesmente descobri um mapa da Mirage ilimitado Ou seja, tá ligado? Todos aqueles lugares que você não consegue subir na Mirage Todos aqueles lugares que você não consegue entrar Nesse mapa você consegue Tem umas posições bizarras, tá ligado? Bizarras E a minha ideia é chamar um amigo pra um x1 Tipo, até então é um x1 normal Eu vou até deixar bem claro que, mano Eu não vou usar nenhum comandinho de hack e tudo mais Porque todo mundo, né Quando eu chamo pra um x1 Já espera O cachorro com 337 Vai usar, né Um comando Pra me trollar Então eu vou deixar bem claro pra ele Que eu não vou utilizar nenhum comando E realmente eu não vou Porque a trollagem já vai estar no próprio mapa E eu vou até fazer uma introdução assim de vídeo Só que fake Que só vocês irão saber que é fake Ele não vai saber Ele vai achar que é o início de vídeo real Falando que é um x1 Correto Dendo fac e pá Mas o x1 Mais um x1 Tô brisando Mas o início de vídeo correto É esse daqui que vocês estão vendo Então, mano Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 Pra quem não quer esse filme Chamburriano Espero que essa trollagem dê certo Porque, mano Caso dê certo Acho que vai ser a mais épica do canal Cês não tão ligado Que mapa da mirage é esse que eu tô falando Achei no oficina Caso vocês queiram baixar Eu vou deixar no comentário fixado Fechou? E eu quero ver vocês tentando trollar O amigo de vocês Então, pega aquele amigo seu Que me odeia Que é hater do canal Que provavelmente não verá esse vídeo E não conhecerá o mapa E trola ele Chama ele com x1 Põe essa mirage E, mano Vê em quanto tempo ele descobre Que uma hora ele vai descobrir Tem alguns negócios estranhos no mapa Então, dá pra descobrir Mas eu acho que não de primeira Acho que vai ser muito bom esse vídeo, irmão Vou chamar aqui o Flá pra gravar Vou fingir pra ele que é um x1 normal Então, a introdução que vocês verão agora É fake Só que só vocês sabem Tá ligado? Ele não Vai ser fake pra ele Vamos lá Eu tô ansioso pra esse vídeo Mas espero que dê certo Vamos lá Ah, rapidinho Obviamente Like no vídeo Se inscreve no canal Pra mais vídeos desse tipo Posta o vídeo duas vezes por dia Às 13h e 19h E é só vídeo top de qualidade Fechou? Tamo junto, mano Me ajudem a bater 500 inscritos Falta muito pouco Se inscreve no canal Para vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG Para tudo, rapaziada Parou, parou, parou Atualizando aqui vocês O cupom que vocês devem utilizar É o cupom DOG27 Cupom que dá 25% de bônus E aquela entradinha safe Para os sorteios do cachorrão Lembrando que você pode depositar Por cartão de crédito Skins Ou por boleto Usando o método do G2A Certo, o GONET? Link na descrição Boa sorte Usou o meu cupom Manda aquela printzinha pra mim Lá no Instagram Fechou? Vai que recebe uma skin Com um agradecimento Sejam bem-vindos A mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Seguinte, rapaziada Eu já estou aqui Para tirar um X1 Com o meu amigo Fla Mas não é um X1 comum É um X1 valendo 100 dólares Não é, Flazão? É isso, galera Vamos que vamos O cachorro me chamou Hoje eu gostei bastante Que eu vou ganhar 100 dólares Tranquilamente Enfim, rapaziada Só para deixar bem claro Esse vídeo aqui Eu estou deixando bem claro Também para o Fla Não vai ter nenhuma trollzinha Eu sei que vocês estão acostumados Com um cachorro fazendo X1 Com comando de O-Hack Em bot, né? Mais recente Com comando de Bunny Hoping Eu estou deixando bem claro aqui Para todo mundo E para o Fla Que não há troll nenhum É um X1 normal Na Mirage Safe Que eu sei que vocês querem Eu também nunca fiz E, mano Eu estou ligado, estou ligado Muitos de vocês querem ver O cachorro 367 no X1 Sem nenhuma trollz Sem nenhuma malandragem Então, Flaz É, eu vou conferir Eu quero conferir Esse SV Cheats aí Para ver se está realmente É, então Eu vou deixar o SV Cheats no zero O Flazão já conhece O comando de B-Hope Então, né? Caso ative Ele também pode utilizar Mas eu não vou ativar não Muda totalmente Tipo assim Um pulo do mapa Enfim É isso E para quem não entende O comando SV Cheats no zero Impossibilita Eu ativar um iBot Ou um Wallhack Pelo próprio comando do CSGO Então vai ser um X1 justo Franco Mas não, mano Franco Aleano Sendo olhinho Posso te chamar para a sala? Vamos aí, vamos aí Vai Estou ansioso Ah, mano Eu sei lá, velho Eu não tenho o costume De ficar atindo um X1 justo Eu sou muito safado Então estou com medo Acabar mexerando agora, né? Mirei de normal, né? É, pode ser Perfeito É o meu mapa Estou em casa Fechou então, parceiro Então, rapaziada Vamos entrar aqui no mapa Começando o X1 Que eu falo com vocês Então, rapaziada Já estamos aqui naquele Naquele Naquela mirage Naquela mirage normal Que todos conhecem E, ó Só para você ver aí no chat Falar 0 Está no zero Estava no 1, inclusive Fica tranquilo Coloquei uma vírgula Então, assim, está no zero Vou ativar 1 Colocar no zero Então, está no zero E também não tem comando De behope, ó Está É servinal de auto-bunny-hoping Zero Então, ó Pode tentar abunar aí Não está acontecendo Seven, nine, nibble Bunny-hoping Zero também Então, tudo desativado, mano Vai ser um X1 justo Pronto Eu posso ir A, posso ir B É suave, né? Mano, você vai onde você quiser, parceiro Vamos lá, bagueada Vou jogar shield aqui, né? Para dar aquela concentrada Fica louco Eu descobri um spot novo OP, mano OP mesmo Vai demorar para plantar Que isso, jovem? Está roubado? Aí eu mexo com o psicológico Ainda mais valendo 100 dólares O cara plantou ar, mano Nossa, sabe qual é o pior? Hã? Estou sem kit No pistol é osso, mano Aí, esse cara é foda, né? Acontece Round de graça Primeiro round está safe para você Já era, já era, galera Vou ficar, vou ficar de boa Você está me tirando, né, cachorro? Que merda é essa? Relaxa, relaxa, relaxa Cheguei no bomb, slantei o cara nem... Então, CT é mais difícil, mas não sei o bomb que você vai plantar É, é verdade Tá ligado Mano, a primeira coisa que você tem que ter em mente É ficar calmo Perder o primeiro round não quer dizer nada não, mano Tá, eu que digo isso para você, irmão Seja que Deus quiser Ah, errou feio, errou feio, errou rude Nossa Não sei nem ver onde eu estava, né, mano? Estava ali perto do Forest, eu acho Tio, eu estou jogando com o Fer, tá ligado? Da MIBR E aí, mano? Onde você estava? Ah, não vou falar, né, velho? Ah, então você estava na van Não, não vou falar onde eu estava Enfim, eu estou jogando com o Fer da MIBR, mano Ele tem passado umas dicas do caramba, velho Mano, você não tem ideia O cara é um monstro É, eu estou ligado Você está todo... Estrelhinha Ah, mano Vamos lá, chegou, né, velho? Quero ver Essas aulas com o Fer aí Aí já era Entreguei que eu estou na B Ah, fakezinho padrão, né, pai? Nossa, pior que não, ó E eu não comprei kit, mano Nossa, deixei... R$1.750 não comprei kit, velho Eu sou retardado, mano Não tem como, não Você não vai nem tentar? Acho que é melhor eu guardar, velho Sem kit eu não vou brincar, não, mano Tentar tirar uma arminha, né, seria bom também Nossa Nossa, o cara está no seu jeito Você compra um kit aí, vai Se quiser eu dropo Pô, é uma boa, é uma boa Sei lá, mano Eu estou errando os bombes Esse que é o problema, tá ligado? Errar os bombes Ah, mano, eu vou fazer meu jogo Ó, já escutei a smoke, mano O cara já dedurou aqui a posição Obrigado, você é meio marotadinho, tá ligado? Cara, eu acho que é melhor eu guardar mais uma vez Você plantar Ferrou, plantou Vou guardar também Cara, de CT é difícil, mano Porque é uma pessoa pra cuidar de dois bombes, mano O ruim desse X1, mano É que, tipo assim O lado do CT vai sofrer muito Vai, vai pra caramba, mano Mas dá nada, dá nada Que porra é essa, véi? Ah, não acredito Meu Deus Quase que eu errei o time ainda Mano, eu dei a volta Sei lá onde, mano Tô muito vacilão, véi Eu smokei e você até esqueci, tá ligado? Relaxa, tá safe Agora eu tô, mano Com a minha AW pegando ali com 3 Titan Quero ver se eu fazer alguma coisa Nossa, mano Abri o jungle no timing correto, véi Abri o jungle no timing correto Ó, o cachorro tá reagindo Vamo lá, mano Vamo lá Vamo na calma Vamo na calma Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tô tentando Preciso ser ligeiro aqui Pra encaixar no pixel Mas vamos que vamos Mano, agora é só contar com a sorte, véi Só contar com a sorte Escutem uma smokezinha, mano Seja o que Deus quiser O que vai ser ela? Opa! Que isso, mano? What the fuck? Caraca, que timing, véi Foi sorte também um pouco agora Tô sabendo Rapaziada Mano, sozinho de CT Cê tem mil lugares que cê tá cravado O cara aparecer no lugar que cê tá cravado aí Foi sorte mesmo Campezinho, hein? Opa, bang Já escutei, pai Esmol Ai, claro Nossa, eu Te varei? Agora sim Não Mete a cara, vai Sou louco Toma Caraca Ai, ai Acontece, acontece, acontece Tô só esperando, Flazano Tô só esperando, meu parceiro Espera muito não, viado Caraca, acho que achei o melhor pixel do jogo, mano Bem que o Fer disse Nossa, eu joguei muito Esse pixel é bom, mano Ai, que medo é essa, véi Vou ficar jogando igual o Camper agora Ó, é, mano X1 Você joga como você quiser, véi Tem a trocação, cachorro Você joga como você quiser Até 47, cara Ah, irmão Primeiro eu quero que cê me dê a solução pra comprar uma K de CT Ah, é verdade Depois a gente conversa, né? Ah, cê pode comprar a nova M4A1S Que tá baratinha agora É, mas o meu bagulho é Alp, irmão Ah, entendi Quero ver se fazer um retake na B de Alp agora, então Ixi, mas... Será que cê faz? O cara vai vir mercado mesmo Ai, cê faz muito barulho também, né, Flazão? Ah, é? O que que é essa perfeitinha, né? O cara joga, hein, mano O cara joga Sai, safado Filha da mãe, véi Olha, esse é marotô, mano Esse é marotô Eu fui humilhado pela faca que será minha no final do vídeo Tá bom Tentar marotar mais uma vez Ah, escutei smoke lá na casa do caramba Ah, é? Então cê tá bem longe? Ah, cara Não, não, não Não é possível, viado Que porra é essa, mano? La vingança nunca é plena Mata la alma e la envenena Como é que eu prefiro essa merda, tá ligado? Não, ó Mano, vou colocar aqui, ó Service sheet zero Já tá no zero Tanto que não aparece, ó Um Ah, tá Agora eu vou colocar no zero Pronto Tá, beleza Chora não, bebê Mano, isso foi muita coisa do destino, véi Que que foi isso, mano? Ah, foi intencional, mano Eu queria me vingar Ô, quando eu vi você plantando de costa, mano Cara Veio um brilho nos meus olhos Sério, quero mesmo Eu quero conferir tudo também, mano Tô só na guarda aqui, mano O cara plantou lá Aê, meu Deus Relaxa, errou o bombo de novo Que safado, mano Agora eu vou conferir tudo Ai, caralho Que porra foi essa? Maluco Eu tava lá em cima da caixa de fogo, véi E eu tava sem kit Nossa, mano Você tava na jungle Não, não tava não Tava lá em cima da caixa de fogo Como que eu não te vi, sei lá, louco? Você viu da jungle Não, porque aí é assim, eu vi da jungle Eu fiquei lá em canseio plantada Você acha que eu vou falar onde eu tava, retardado? Óbvio que eu não vou falar, mano Vamos que vamo, manito Vamos que vamo Mano É tenso jogar um X1 valendo 100 dólares assim, hein? É, então Ah, mano Porque, tipo Você fica de olho literalmente em cada passo do cara Sim, sim, sim Eu quero ganhar essa merda, mano Ah, relaxa, mano Acho que tá bom pra você Caraca, acho que deveria estar onde eu tava Mas vamos lá Nossa, que sorte, mano Tô acertando os pixels Porra essa, velho Você tá sendo em lugar certo Ah, eu tô, mano Eu tô jogando muito, velho Na moral mesmo Caraca, acho que Eu consegui o pixel que o Fermi falou, velho Mano, e é tenso Sabe por quê? Porque, tipo assim O cara do CT Ele não precisa fazer muito barulho, mano Já eu de TR É, irmão A hora você vai ter que fazer barulho Quero ver agora você... O cara tá muito louco, mano Ai, não Que isso, velho Caraca, quase que eu te pego na Zeus ainda, mano Ai, caraca Que isso, mano De onde você saiu? Ó, vou dar só uma dica Falando, você tá muito newbie Entroliga Olha pra esquerda ali na cabecinha, mano Ah, não é possível Pelo amor de Deus Você é newbie Mano, esse jogo deixa a gente mó tenso, velho Falando 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 Ixi, vi passando L Já vi passando L O cara foi IB, mano Safado Eu tô esperando o fake Fada que você tá de... De alto Que eu escutei o seu tiro É, tô mesmo Eita, já escutei Ah, não acredito que é esse tiro, mano O cara me viu E aí, sombrinha É nóis, dogão Como que você subiu lá, viada? Pô, é essa, mano Naquele lugarzinho ali? É, na caixa da B Tem que ter pé, mano Mano, você acha que eu sou bobo, né? Por quê? Mano, não é possível, velho Você viu, né? Oi? Você descobriu, né? Ah, tio O que aconteceu, mano? Eu tava... Mano, né? Não tô acreditando nisso, velho Não, mas era... Relaxa Então é isso aí, rapaziada O Fla Acabou Nada a ver, nada a ver, mano Nem posta o vídeo, tio Achei que o bagulho era sério mesmo É, é trollzinha, mano É troll, caralho É só o mapa... Tipo, esse mapa aqui é uma mirage infinita, tá ligado? Você pode ir em qualquer lugar Eu ia ver até quando você não ia descobrir, mano Mas é só brincadeira Mas o bagulho é... Achei que o vídeo era sério, mano Mas eu vou postar esse vídeo Foi só uma troll, velho Só uma troll mesmo Foi só uma trollzinha Nada a ver, mano Você fica fazendo eu perder o maior meu tempo aqui, tio Ó, você é o único cara que não levou na esportiva Eu já gravei com o Paulinho Com o Felipão Com os meninos Você é o único que não levou na esportiva, mano Ah, mano, mas o bagulho de Wallhack Tudo bem, tá ligado? Mas tipo assim Você me chama pra fazer uma aposta séria Eu... Mano, dedico o meu tempo aqui A gente tá tentando fazer o bagulho na moral Jogar de boa Eu nem tava gravando o meu vídeo, mano Nem tava Eu vim aqui só pra te ajudar a gravar o seu negócio Ah, mas o meu foi gravado Eu vou postar Foi uma brincadeira Nada a ver Eu não vou p... E eu comecei a gravar aqui Quando eu percebi que tinha um erro ali no mapa Do pulo aqui, tá ligado? Ah, mas eu sabia que uma hora você ia perceber Tipo, rendeu até onde deu, velho Eu não vou pegar só... Você não vai pegar a minha faca É da hora você postar um negócio assim, velho Ah, mas na minha opinião Quem tem que achar da hora São os inscritos Não você, mano Ah, nada a ver, nada a ver Você vai ficar abalado mesmo? Que isso, velho Pra mim não tem sentido, velho Pra mim você tá sendo bobão, mano Mas fechou Vou até sair daqui E aí, você acha que tipo assim É da hora você ficar postando um vídeo... Mano, é brincadeira, velho É brincadeira, mano Você não é qualquer um Você é um youtuber que... Tá ligado? Já sofreu trollagem Já fez trollagem Não sei porque você tá tendo Esse tipo de atitude criança agora Pra ser bem sincero, meu Ah, mano Se você acha legal E se postar no seu canal Da hora, velho A gente grava vídeo Há mó tempo juntos, tá ligado? Não, é pra postar então Ah, mano Eu não acho legal, velho Sinceramente Ah, eu... Sei lá, mano Eu acho que você tá... Se você puder excluir aí, mano Sei lá Por quê, mano? Ah, na verdade, mano De boa, velho Faz o que você achar Que é legal aí Mas eu não acho isso legal, não Padrão... Eu sempre chamo pra gravar os vídeos Na moral, tá ligado? Tinha um tempão que a gente Não gravava junto Pra mim você tá sendo otário Mas fechou Vou vazar aqui, mano Olha, que coisa você chama Pra mim você tá sendo um bobão Tá bom Mano, tô aqui no final do vídeo Eu decidi postar Então vocês estão vendo a mensagem Vocês viram o que aconteceu Não sei, velho Pra mim era só uma brincadeira Como eu faço com diversas pessoas Eu não sei se eu realmente Tô sendo chato Em, tipo, todo vídeo Tentar trollar um amigo Não sei se eles estão se chateando Se chateando com isso Mas eu fiz, mano Achei bobão a atitude do cara Tá ligado? Não tô, obviamente Querendo que vocês vão lá E dão hate, não Não quero isso de verdade Se ele não gostou da brincadeira É a opinião dele Eu sou aquele cara Que eu acho que, mano Você tem que brincar Com quem aceita a brincadeira Mas eu pensei de verdade Que o Flávio Ele é mariana esportiva, mano Acho que ele, tipo Ia achar engraçado E tudo mais Quando ele percebesse Enfim Não sei nem o que falar, rapaziada Eu tô, tipo Não imaginando Eu pensava que eu ia terminar esse vídeo Tipo, eu sou a rapaziada Espero que vocês tenham gostado Da trollagem Não Eu tô terminando esse vídeo Com um cara Que é meu amigo Eu acho Ele é meu amigo Eu acho Puto Puto por uma brincadeira Enfim Queria ser a minha opinião de vocês Mano, não sei se Eu acho que é uma brincadeira Tá ligado? Eu não vou pegar a faca dele Óbvio Não sei se ele realmente Queria apostar a faca Não sei se ele tava precisando de uma Mas eu achei Perdão aí pra quem achou Que eu errei E não quero que quem Acha que eu estou certo Vai lá xingar ele E nem nada Beleza? Deixou por aí mesmo Vídeo aqui no canal Com o Chico 137 Todos os dias Às 13h, 19h Se você, mano Gostou do meu conteúdo Se inscreva Ative o sininho Pra seguir todos os dias Nesse horário Pra não ter nenhum vídeo E é isso aí, rapaziada Obrigado por assistir o final Eu e o Rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com o Chico 137 Falou! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho